Música Csgo.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super super Uma alto medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8 mil O Macaca 47 Vulka da The Last Dance, avaliado em R$ 1.500 Mais duas butterflies, cada uma valendo em média R$ 6 mil 4 skins para 4 pessoas diferentes CSGO.net, link do site e do formulário na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Música Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachofon337 Guys, o vídeo de hoje é um tanto quanto polêmico Então vou estar mostrando aqui para vocês algumas comparações No final vou dar minha opinião Afinal, o CS Circe é muito melhor que o CSGO O CS é uma franquia, então temos o CSGO, CS 1.6, CS 1.5, CS Condition Zero Temos o CS Circe, inclusive a maioria eu já gravei jogando aqui no canal O CS Circe é mais antigo que o CSGO, porém mais novo que o CS 1.6 De qualquer maneira, ele nem chegou perto de atingir o sucesso de nenhum dos dois Foi um fiasco, principalmente falando do modo competitivo, do modo profissional Não dá nem para comparar Sei que muitas pessoas gostam do CS Circe, ele foi importante para muita gente Eu não estou falando que é um jogo ruim Estou falando só que ele ficou muito longe de alcançar o mesmo sucesso Que o nosso querido CSGO e o antigo CS 1.6 Mas tem algumas coisas do CS Circe que são realmente muito mais realistas E fazem muito mais sentido que no CSGO Mesmo o jogo sendo muito mais antigo CSGO de 2012, o CS Circe é de 2004 E mesmo assim, temos aí algumas coisas que eram para estar no CSGO e não no CS Circe Eu vou mostrar para vocês Antes, vocês lembram que no vídeo que postei ontem à noite Eu perguntei se vocês preferiam M4A4 ou M4A1S? Então, como esperado, M4A1S ganhou Todo mundo prefere M4A1S, eu prometi que tinha uma surpresa Eu vou estar mostrando essa surpresa para vocês Eu vou pegar uma skin de M4A1S muito, muito, muito top Para mim Óbvio que não, né? Surpresa do Dog, para os inscritos É que ele vai pegar uma M4A1S para ele Caraca, eu teria que ser muito otário Enfim, óbvio que eu vou ficar uns dias aí jogando Mas não vai ser uma M4A1S comum não, tá? Vai ser uma M4A1S que na minha opinião é uma das mais bonitas do jogo E uma das mais caras também Que é a Hot Rod, toda vermelhinha, bonitinha Demais! Tá custando 400 dólares Eu tenho a chance aqui de pegar duas Se eu pegar duas, aí eu sorteio duas Para duas pessoas diferentes Eu vou pegar essas skins aqui no Insane E eu peço por favor que vocês utilizem o meu cupom Que é o cupom CACHORO1337 Juro, é muito importante para mim Se for sua primeira vez no site, é o cupom CACHORO1337 Ele dá 100% de bônus, ele vai dobrar o que você depositar Se você já fez um depósito, você utiliza o cupom DOG30 Esse você utiliza quantas vezes quiser Dá 30% de bônus Utiliza qualquer um Eu vou deixar um formulário na descrição Para você participar do sorteio Caso você utilize o meu cupom E ainda nesse mês eu vou anunciar mais sorteios Para quem utilizar o meu cupom no Insane Então me apoia aí, utilize o meu cupom Já não vai cuidar muito Eu já vou botar aqui uma faquinha Uma faquinha de 209 dólares Ó, os dois últimos foram laranjas Um multiplicou por 18 e o outro por 11 Esse daqui eu vou tirar no 2.0 Fiquei tirando no 2.0 Puta, me ferrei, mano Se eu tirasse no 2.0, uma M4 Watch já estava garantida Então, ó, tenho duas faquinhas Uma de 210 dólares Outra de 209 Pô, tá dando números baixos Eu vou esperar um pouco Eu não vou apostar agora não Porque acho que vai dar uma sequência aí De números baixos E é melhor ficar de boa Ó, falei? Derrubei café Então, ó Agora eu vou botar a M9 Até tirar no 2 2.0, 2. pouquinho Acho que de primeiro já dá... Eu sei Se tirar no 2 já dá para pegar no M4 Então, ó Esquenta lá E vai multiplicando, ó Vai subindo o valor Você fica doidinho para tirar Ou é bom não enrolar muito Porque pode crashar Então, ó Tirei agora Safe 444 Eu venho aqui em Swap E já troco por uma... M4S Hot Então, ó Vamos botar a Shadow agora Para conseguir mais um M4 Se eu conseguir, mano Tá muito bom Se eu perder o... Mano Vou meio que voltar do zero, tá ligado? 2.0 1.8 1.8 Beleza Nossa Ficou muito perto de conseguir Só que assim Já estou no lucro, tá ligado? Então eu vou... Depois eu pego essa outra M4S Se vocês quiserem Eu posso pegar a M4S e a faca Não tem problema aí Para retirar é simples, ó Só clicar aqui em retirar no perfil Putz, mano Acho que eu vou pegar essa Butterfly Ó, decidi pegar a Butterfly e a M4S E aí eu vou sortear essas duas skins Para, né Vocês aí utilizarem o meu cupom Aqui no Insane Deixa eu esperar chegar Ó Estou aqui no celular O bagulho chegou já Nossa Factory new Vários adesivos da Gambit Safe, safe, safe E a Butterfly chegou também Ó Mano Que lindeza Você é louco, papai O float não está dos melhores Mas de verdade Estou nem aí, tá ligado? Tipo Você prefere ter uma Butterfly Zoada Ou não tem uma Butterfly Ó M4S Linda, linda, linda Brilha, cara Brilha E a Butterfly Que não deixa de ser uma Butterfly Rapaziada O vídeo em questão é do canal HSTOP É um canal gringo Muito bom, inclusive E ele fez aqui o vídeo Porque o CS Cersei É maior que o CSGO Que, né Assim Não sei Não faz muito sentido Pelo título Mas Assistiremos aqui Vamos lá O CS Cersei O cara tacou uma Glock É realmente Muito mais realista Na hora de quebrar um vidro Lá na Office Realmente O CSGO Que merda, hein Pô Real assim O CS Cersei A física Tá muito mais realista O cara tem que ser o O Hulk Pra quebrar Uma vidraceira toda Num soco, né Quebrou, velho Ó, quebrando a mesa Achou no meio O cara quebrou minha mesa, velho Com dois, três tiros de USP E aqui a mesa É invencível Tá bom, tá bom Não gosto de entrar mais Mas não é que o CSGO É melhor, velho É que aqui, no caso A mesa é de Maconha Mas realmente Não faz sentido Ó, ele atira Nos quadros E todos caem No CS Os quadros ficam intactos Quebra só um pouco O vidro ali Ele mata o refém O refém cai De forma realista No CSGO Não vai Eu sei como é Oxi É, então resumindo aqui Os reféns morrem No CS Não teria como matar o refém Porque você precisa Carregá-lo De alguma maneira Então ele fica Gemendo Com o M4 Sendo enfiado no Ó, P90 Pegou de costas B1HS O cara morreu E conforme ele atira Do boneco O boneco vai caindo Realmente a física Tá mais realista No CS não é assim? Não tô nem Não lembro Como é no CS Morreu E se atirar? Nossa, o boneco Teve uns pasmos ali É, meu Já virou fantástico Como? Abriu portinha Não, mas aí Nesse caso Assim Tipo De verdade É um detalhe Mas se no CS A maçaneta não descer Eu quito do jogo Aí já é vergonhoso É um detalhezinho Aí tá tirando Desculpa Aí ele empurrou a porta Só Não, aí tá tirando Aí não dá Aí não dá Ó, o cara descendo aqui O escuro Ativou a lanterna Tá No CS Voltou a gente Sabe que não tem a lanterna Ah, mas aí tudo bem Aí tudo bem Não precisa também Não é algo que Iria agregar no CS Ali, ó Os estilhaços da madeira Quando ele atira Os estilhaços do cimento Diferentes O que é muito No CS Não tem estilhaço Nenhum Não sobe poeira Aí o CS Tá troço A água aí, ó Na inferno Correndo atrás dos peixes Ah, no CS Não faz o efeito Na água do Do cara andando Se movimentando ali Mas, mano Sabe o que é? Eu já sei Eu vou explicar No final Vou dar a minha opinião Ó, as balas saem E elas caem no chão Isso é zica, mano Isso é zica, tio Isso é zica No CS Isso não acontece Ó, elas somam Mas sabe por que é zica? Porque, por exemplo Pensa No competitivo Você conseguiria Ter noção de Ah, alguém esteve aqui Atirando Né, vamos postar um x1 O cara tirou Você não sabe de onde Daqui a pouco Se andou um pouquinho Você encontrou ali Umas balas no chão Pensa Seria poda Óbvio Essas balas poderão ser Lá do início do round Mas depois de um tempo Elas tentam assumir Cara, de qualquer maneira Tá aí um bagulho Que seria zica Se tivesse um CS Go CS Hizinha Jogou ali Ah, tem física Entendi Tem física nos bagulhos Impossível Mentira Mentira Mas aí, nesse caso É uma parada Que poderia ter no CS Porque já tem Com outros objetos Você consegue Atirar e arrastar Vasos de flor Bola Né Pô, isso daqui daria Daria pra colocar No caso O pneu aqui fica imóvel Só o cara dita Não Ah, isso dá Pra fazer no CS Go Não com barril Mas com cone Isso dá Isso daí dá Pô Não, não Rapaziada Isso é relativo Também, né Porque, pô Imagina Se eu consigo Colocar esse Trambolho Em cima da bomba Tá maluco Não daria, né Impossível Isso daqui Poderia estar solto Né Esses vasos Mas, por exemplo No mapa da Vertigo Aqui no bombe A Ou no bombe B Também Tá ligado Esse cone aqui Você pode plantar A bomba aqui dentro Óbvio que não Não se compara Mas, ó Bem que tá vazando ali É Mas também não pode Ficar muito ao pé Esse daqui Eu achei bizarro Isso daqui Eu achei bizarro Sério Óbvio que o ideal seria O mais carista possível Seria a lâmpada apagar Explodir Né Mas, assim Aí já influenciará muito no game Porém Quando o cara atira Ela começa a balançar Pô Pô, Val Ajuda nós Ó Parece que não tem essa parada Mentira Mentira Não, mentira Mentira Isso daqui é na Nucky Cara, isso daqui serve como Pô Quase uma smoke Eu não sei em que mapa é E nem a posição Mas parece a Nucky Nossa, isso daqui influenciaria Total no game E se atira de novo Volta? Será? Ó, ali não tem como Nossa, mas isso influenciaria Muito no game Seria como se fosse uma smoke De graça, cara Mentira Só falta ele comprar um refri Ele aperta aí Ai, caiu as garrafinhas Criativo Se bem que é um mapa Que ninguém tá nem aí Que é office, né Ah, mas se atirar sai Que loucura É, a explicação é óbvia, né No SESB ou o cara Não tem dinheiro Aí ele vai num assalto mesmo Picha Efeito sonoro Ah, você poderia Customizar spray Você poderia importar Sprays customizados No SESB a gente sabe Que não dá Mas aí pensa Só ia ter Neymar Nas paredes Que todo mundo ia utilizar O tanto de gente Quer ser banida Por colocar a imagem Cronográfica Tá ligado? Hentai Não Sai fora Imagem de gaulês Aí, aí Pô Vocês não querem que a Valve Permita que você possa importar Os seus sprays customizados Aí vocês estão querendo Um pouco demais Não tem como E é virar zona Mas não tem nem sentido Não Deixa eu ver Smokezinha Smoke abriu O cara entrou E não vê nada Nem as suas mãos Só quando ele sai No SESB ou dá pra ver Dá pra ver a mão Dá pra ver a arma Explodiu? O que pode ser melhor que isso? O que pode ser melhor que isso? Isso é bom Ah, fica pegando fogo Entendi Puta vida Fica pegando fogo no mapa depois Explode o vagão ainda Caraca Era isso? Que bosta Isso eu não tava ligado Ah, visão noturna Forte Legal também É Mano Guys Óbvio Tem algumas coisas que poderiam ter no CSGO Na minha opinião Que a Valve, pô Deu uma vacilada Tem Mas coisas fúteis Tipo Ah, o pneu poderia ser solto Mas o que vai mudar na minha Na nossa vida Como player de CS Se o pneu tá solto ou não As balas no chão Eu também acho uma parada interessante Mas Obviamente que no geral Tudo isso daqui Que a Valve não colocou no CSGO Foi para deixar o jogo Mais otimizado O jogo mais liso Para evitar com que o jogo Trave mais Para algumas pessoas Para deixar o jogo Um pouco mais Sem fizinho de jogar O CS já é um jogo Um pouco mais antigo Porque tá, né Numa Cerce antiga Um jogo de 2012 Um motor gráfico Que é de 2004 Que é o mesmo motor gráfico Do CS Cerce Então em si Já não é um jogo Bem otimizado E essas pequenas coisas Fazem a diferença Tá ligado? Pô Como que você quer Que o mapa seja destruído Quando a bomba Exploda Sendo que no próximo round Tudo vai voltar ao normal Então aquilo é um desperdício Que vai tirar FPS De algumas pessoas Por um segundo À toa Tudo de nada Quadro cai no chão Lasca de madeira Lasca de concreto Quando toma tiro Pensa Cara Mais pina Que tudo Ou seja Vai mais tiro De madeira Em concreto Do que o jogador O que mais vai ter No mapa É lasquinha E é lagar pra caramba Tá ligado? Então assim É óbvio É muito mais legal É mais bonito É mais realista Mas não faz sentido Né? Talvez numa Cerce 2 Sim Provável Porque aí o jogo Vai estar mais otimizado O jogo vai conseguir Aguentar isso De forma que não perca Tanto desempenho Mano No geral Sei lá Dá pra entender a Valve Mas é legal É diferente Eu por exemplo Joguei Cerce Cerce E não reparei Em nenhum desses detalhes Você que jogou Cerce Cerce Você sabia disso Eu quero que você comente aí O que você sabia E o que você não sabia No meu caso Eu não sabia de nada Juro Eu não sabia de absolutamente nada De qualquer maneira Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E eu peço a sua inscrição Se você gostou desse vídeo Se você gosta de Cerce de Google Se inscreva no canal Todos os dias Dos vídeos novos A sua inscrição Mano Pra você É só um clique Que não vai mudar nada Pra mim faz toda a diferença Então se inscreve aí De verdade Vai me ajudar muito Eu vou ficar muito feliz Use meu cupom lá no INSEIN Cachorro 137 Cupom DOG30 Para participar do sorteio É isso aí mano Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 137 Fá Lou Tchau 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 Obrigado.